Padre, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor trouxesse agora, nesse momento, uma mensagem, uma reflexão para o momento atual que o Brasil está vivendo, principalmente nessa questão em que envolve escolas, ataques, pânico na população. Então, Piuí não está sendo diferente de outras cidades. Muitos pais estão em pânico, aguardando respostas de autoridades. E o senhor, como é um pastor da Igreja Católica, o que o senhor pode trazer essa mensagem para a nossa população, no sentido de acalmar, de se aproximar de Deus, de pensar positivo de que essas coisas vão se resolver da melhor forma possível? Edgar, esse é um tema muito doloroso para as pessoas, porque mexer com filhos é mexer com o nosso maior patrimônio. Muitas das vezes o pessoal colocou, estava vendo na internet esses dias, colocando que se em banco se coloca detector de metais, não seria necessário colocar nas escolas detector de metais também, porque nossos bens mais preciosos não estão nos bancos, mas sim nas escolas. Então, é algo que mexe muito no coração das pessoas, no sentimento das pessoas. Eu acredito que a gente não pode se deixar levar pela onda do pessimismo. A gente sempre tem que ter um propósito. não é entrar para essa realidade como uma realidade agressiva, de proibir de isso, de aquilo. Mas a grande questão que precisamos aprender é avaliar em nossas vidas qual o trajeto que nós estamos traçando para a nossa juventude, qual o caminho que nós estamos traçando para as nossas crianças. Porque a gente está num mundo em que as pessoas não têm mais respeito umas pelas outras, não têm mais acolhimento ao diferente. Se por acaso no mundo da política, se no mundo da igreja, se no mundo comercial as pessoas não se toleram mais, porque aquilo que não está do meu lado é meu inimigo, a gente vai chegar num mundo totalmente setorizado, ceticista, separado. E esse é um problema que a gente tem que começar a refletir. A própria CNBB, o pessoal faz muito ataque à CNBB, faz ataques da campanha da fraternidade. O tema do ano que vem, vem falar sobre a amizade social, que as pessoas não estão tendo mais respeito umas com as outras, não têm acolhida pelo diferente, não têm acolhida para aquele que não pensa igual a mim, e cada um se intitulando um autodidador, de achar que manda e desmanda. Então, essa mentalidade, a igreja está preocupada. E ela chama atenção, na visita que nós tivemos do nosso bispo, que a gente pôde visitar todas as escolas, a gente percebe a carência que as crianças têm de uma pessoa que chega e possa falar uma palavra amiga. Que as escolas, as professoras coitadas, trabalham, se dedicam, se empenham, mas nós temos um avanço da sociedade tecnológica que a gente está gerando certo perigo, está gerando uma certa incerteza para o nosso povo. Então, o que eu vejo é assim, a gente não pode perder esperança. Uma pessoa que tem fé, ela tem que ter esperança acima de tudo, mas a gente também tem que desinstalar. Não podemos ficar mais acomodados. Não podemos mais deixar acontecer as mentalidades sem ter o diálogo. O desinstalar não é ir para a briga, porque é isso que gera a indivisão, a indiferença, a divisão entre as pessoas. A gente fala de ir para uma ação mais concreta, mas de diálogo, de conversa entre sociedade civil, sociedade religiosa, sociedade política, sociedade educacional. Porque, se a gente não tiver uma mobilização da sociedade no geral para aprender a acolher o outro e a valorizar o outro, aí a gente está ensinando para as nossas crianças que, se por acaso você não gosta de fulano, você pode eliminar ciclano. Por quê? Porque é isso que a gente está vendo por aí afora. Se na internet uma pessoa agride a outra e não tem nada, se por acaso um site permite que faça apologias e não se faz nada, a criança vai pensar que eu posso fazer. Por quê? Porque ninguém vai fazer nada, porque não fizeram nada com fulano. E é isso que a gente está ensinando. E a questão da liberdade é algo primordial. É um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que a gente não pode pôr detector de metais nas escolas, porque a gente está ensinando às crianças que elas não têm liberdade. Elas têm liberdade, mas elas têm que ser uma liberdade compreendida, que o outro também tem liberdade. O outro também tem os seus direitos. Não é só eu tenho o direito à minha liberdade de expressão, minha liberdade de ação, mas o outro também tem o direito de ter a sua vida preservada. E aqui o grande caso é isso. Precisamos colocar o ser humano no centro, e não ideologias políticas, e não ideologias religiosas, e não ideologias econômicas. O centro tem que ser a pessoa humana, porque se a gente não buscar o ser humano na sua integridade, a gente não vai conseguir formar uma nova humanidade para frente que consiga superar essas dificuldades. Excelente reflexão, Padre. Excelente. E parabenizar a Igreja Católica, a Paróquia Nossa Senhora do Livramento pela iniciativa de movimentar a juventude. Amém. Que isso possa se prosperar, vai dar certo, e que as pessoas possam abraçar essa causa de forma intensa, e que esses jovens possam ser disseminadores do bem da palavra de Deus em sua casa, no convívio com os amigos, na escola, sempre com esse pensamento, com o princípio de promover a humanidade, a pessoa. Parabéns pela iniciativa. Amém. Muito obrigado ao pessoal que nos abriu esse espaço, e contamos aí com a juventude toda, então, esse sábado, a partir das duas horas as inscrições, mas chegue um pouquinho antes para garantir a sua vaga. E aí